E aí, galera! Bom dia! Mais uma sexta-feira com o convidado. E a minha convidada de hoje é a Nika Koffi, que é uma artista do papel. Ela é artista e artesã. E ela é formada em conservação e restauração. E é um tema muito interessante de trazer aqui, que é a conservação das peças feitas em papel machê, que é o que as pessoas muito me perguntam, como é a durabilidade do papel machê. Então, esse vai ser o bate-papo de hoje. Vamos só esperar as pessoas irem entrando. Bom dia, Helena! Bom dia, Adri! Artes Manuais Silvia! Bom dia, Lilia! E se vocês tiverem dúvidas, assim, no final a gente vai tirar todas as dúvidas. E não sei quem acompanhou meus stories ontem, mas eu tive uma peça... Algumas peças aqui sofreram alguns danos, assim. E eu vou mostrar isso no final pra vocês também. Pra falar o que é, porque já me tranquilizaram, que eu não vou perder as minhas peças. E é só dar uma limpadinha aí, que elas já voltam ao normal. Vamos só esperar a Nica entrar. Bom dia, Ju! Até minha irmã tá aqui e entrou pra falar um oi, Ju! Bom dia, Lúcia! Gente, deixa eu pedir pra vocês, apertem no coraçãozinho aí, porque assim o Instagram entrega mais que eu tô ao vivo. Porque às vezes ele não avisa pras pessoas que eu tô ao vivo. Pra vocês puderem dar essa ajudinha pra mim. E também, se você conhece alguém que se interessa por papel magia e papietagem, fazem esse tipo de peça, com esse tipo de materiais, envia com a... Tem um aviãozinho aí pra você enviar. Pra pessoa acompanhar também a live. Seja agora ao vivo ou depois, né? Na gravação. Você pode enviar também, porque tem gente que não tá ao vivo, mas essa live fica salva. Tanto aqui no Instagram, como no YouTube. Deixa eu só avisar pra Nica que eu já estou online. Já estou online. E eu tô adorando que vocês estão me enviando também dicas, né? Sugestões de pessoas que eu possa convidar aqui pra bater um papo. Que esse é o intuito da sexta-feira aqui de manhã. É que vocês aprendam com pessoas que já trabalham há algum tempo. E que vocês se inspirem, né? Na trajetória, na história dessas pessoas. Pra vocês se animarem a produzir também. Ó, tô gostando de ver que tu está o coraçãozinho subindo aqui. Bastante. Aí, a Nica entrou. Já vou te chamar. Preparado, gente? Porque a Nica, eu acho que ela fez um roteirinho muito legal aqui pra apresentar pra vocês, viu? Vamos lá, Nica. Vou te chamar. Acho que foi. Foi. Bom dia. Bom dia. Ai, a tela agora tá certa. Pra parede. Bom dia. Oi, Nica. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Obrigada por aceitar o convite pra falar sobre esse tema super importante que é a conservação das peças feitas de papel machê. Eu que agradeço, Sara. É um prazer falar sobre esse assunto. E também ver que as pessoas estão interessadas no assunto, né? Sim. Então, eu que te agradeço por ter um convite. Pra quem não te conhece, você se apresenta pra elas? Sim. Eu me chamo Verônica, na verdade. A Nica é um apelido de infância. E artista, eu sou, acho que, desde que nasci. Porque nasci numa família que as pessoas faziam muitas coisas. São muitas professoras de arte. E todo mundo tem alguma ligação com a arte. Ou produz pinta-quadro, ou faz crochê. Então, o interesse de arte vem daí, da família. E tive uma trajetória, assim, de experiência com a modelagem em biscuit. Foi onde eu iniciei a produzir mesmo, a modelar. Mas lá, quando eu passei no vestibular, lá na minha adolescência, também fiz um curso de artes, onde a gente trabalhava com a argila, né? Na Federal de Santa Maria. Fiz um semestre lá. Então, ali que eu acho que eu disse, não, eu tenho... Eu tenho alguma... Uma habilidade. Uma habilidade especial. Para isso. As pessoas gostavam. E depois, aí, então, trabalhei com o biscuit, né? Como artesã. Foi naquele ápice. Não sei se foi... Se tu já era... Devia ser menina. Em 1990, mais ou menos, o biscuit deu um pulo. Um bom. Né? E quem trouxe isso foi a Modunho. Para o Brasil, muitas revistas. Enfim, eu aprendi a modelar ali nas revistas. Né? E depois, aí, já mais velho, eu fiz o curso de conservação e restauro, Pelotas. Que abriu uma nova possibilidade, assim, de entender os materiais. Que é o que eu sou apaixonada. Né? Saber o que é aquele material. O que aquela obra é constituída. E entender como é envelhecimento. Essas coisas. Eu gosto muito dessa parte. Depois, aí, quando eu dei aula, cheguei a dar aula no curso de conservação, dessa matéria e entre outras. Mas aí, eu resolvi assumir que eu sou artista. Que eu gosto de criar e não restaurar. Fiz o curso da Lili, né? Com o papel machê. Maravilhoso. A Lili estava em transferência de Porto Alegre para São Leopoldo, São Lourenço. E aí, abriu uma oficina. E eu fui lá fazer, assim, eu já tinha saído da universidade e estava querendo voltar para a parte da criação. E não sabia muito bem o que, né? Então, eu disse, não, vou fazer curso. E fiz o curso da Lili. E a Lili tem uma característica incrível, assim. Ela trabalha com geométricos, né? Ou peças rústicas, assim. E ela não pinta. Ela pinta muito pouco, assim. Para dar a característica que ela pinta. Mas é um trabalho autoral incrível, assim. Eu acho dela. Eu conheci a Chiela em Porto Alegre. Isso, isso. Ela fez curso com a Carol W. Nossa, que legal saber o que você aprendeu com ela. Na verdade, a técnica do papel, a gente faz desde criança, né? Mas, assim, essa técnica artística, né? Porque a Lili é uma artista. Para mim, né? Eu adoro o trabalho dela. E ela valoriza muito a textura. Ela lixa pouco. Ela pinta pouco. E, para mim, a peça é incrível. Quando ela posta as peças dela, eu acho incrível a ideia e a criatividade dela. De reproduzir esses geométricos, essas peças, né? Bom, ali da Lili, eu disse... Não, eu não me adaptei muito com a massa. Porque é uma massa específica, né? Que ela aprendeu com outras pessoas. É apenas papel e cola. E eu queria uma coisa que modelasse mais. Além de explorar... Assim, estareladinha, assim, né? Que ela dá uma estarelação. Ela não fica uma massa de modelar. Mas tudo bem, né? Fiz as primeiras peças e tudo. Eu digo, não, eu quero uma coisa minha. E também explorar texturas, misturas ali. Entendeu? Eu queria isso. E aí, me apaixonei por isso. Então, eu faço misturas malucas, assim. Às vezes, só para ver qual é o resultado estético daquilo, né? Ou então, especificamente, pensando em resistência. Ou pensando numa cor, né? Como eu fiz... Eu mostrei aqui, quando eu fiz a minha placa. Eu tingi o papel maché. Então, eu faço coisas que eu acho que não é comum. Porque eu utilizo o papel maché como material artístico. Não como suportador de arquitetura. O que é diferente, né? Eu exploro a textura. E os materiais que eu posso misturar com essa técnica. Que eu posso conversar com a técnica. Você trabalha também com a papietagem? Olha, papietagem... Eu tentei, a Giri faz muito, né? Eu não tenho muita paciência. E eu acho que as minhas peças não ficam com uma boa qualidade. Então, eu voltei por trabalhar só com a massa de papel maché mesmo. Então, todo o meu trabalho que vocês vão ver, pouca coisa tem perada de papietagem. Que é o papel colé, né? O papel percolé. E aí, eu dou um pouquinho mais dessa técnica. Porque eu sei que é a tua técnica principal, né? É. Então, pra te ver. Papel maché, né? Quando tu procura pesquisar sobre isso. O papel colé e o papel maché, eles estão juntos. As pessoas, depois, identificam essas duas técnicas com o mesmo termo. Papel colé. Então, pra gente pensar também em conservação ou restauração dessas peças. A gente tem que entender que são duas coisas diferentes, né? Papel colé é diferente. Na questão de materiais, na questão de conservação da peça e de restauração. É diferente, né? E da onde saiu o papel colé? Ela era aplicada antes do papel maché. Era como se fosse, por exemplo, fazer bonecos, né? Ou santos, naquela época. O papel colé ia antes como uma faixa. Era básico do papel maché. Um preparo pra receber a massa, né? Isso. É uma preparação para receber o papel maché. E eu faço assim, né? O que eu utilizo? Eu utilizo, fica a crepe, que é muito mais simples, né? Ela não vai aparecer. É papel, né? Então, eu envolvo as minhas peças. Eu trabalho com estruturas de plástico, né? Na reutilização de maquinário. Passo a fita e aplico o papel maché, que é a minha técnica principal. Inclusive, às vezes, também. Eu não tenho... O que eu gosto é construir a peça. O pintar, gosto. Mas eu preciso estar muito bem pra pintar aquela peça, pra sair legal, pra eu gostar. Então, eu acho que eu sou mais escultora do que pintora. E, Nica, como é que foi, assim, o seu processo de querer estudar essa parte de restauração e conservação? Por quê? Pois é. Quando eu escolhi o curso, foi uma coisa mais artística. Eu queria um trabalho, né? Eu queria um trabalho que estivesse ligado à arte. Quando eu entrei no curso, aí eu compreendi o que era o curso mesmo de conservação e restaura, que é maravilhoso. Quem gosta dessa área, procure. É um curso que te dá muita informação sobre técnicas diversas. Mas aí, o curso, ele é voltado para o trabalho dentro de museus, no patrimônio histórico, né? E, entre outras coisas, também formar professores para a área. E foi aí que eu aprendi a pesquisar sobre esse assunto, né? E que me identifiquei com a pesquisa de materiais. Mas no papel do chefe, foi o que eu estava te contando. Foi a partir da oficina da Lili, né? Que me abriu e eu comecei a experimentar. Digo, tá, mas... De onde saiu isso? O que eu posso utilizar? Quais eram os materiais, sabe? Os porquês? Não sei se isso acontece contigo. Acho que eu tenho meio uma característica de investigadora, assim, de pesquisadora. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Da onde saiu? A gente estuda muito história, né? E eu apaixonei por essa história. Essa trajetória do papel machê é muito incrível. E como eu já te falei, né, Sábia? Eu tenho tentado que escrevi sobre isso. Meu cachorro deu uma brabeza. Vocês estão ouvindo? Vi, vi um latido. Eu estou com o meu gatinho aqui. Daqui a pouco ele cruza na frente da câmera, assim. Bom, aí, fiquei apaixonada pela trajetória da técnica, porque quando tu lê alguma literatura, e é muito pouco, todos vocês devem saber isso, que é a literatura de massas de modelar, é raríssima, né? E muito pouca coisa tem em língua portuguesa. Geralmente, manual técnico, de como fazer, que é as nossas aulas hoje, né? Aulas presenciais, aulas online, ou então as revistas do passo a passo, vídeos de passo a passo. Mas a questão dos materiais, que era o que me interessava, e naquela época eu nem pensava em produzir o papel machê como um produto, né? Hoje eu pesquiso em função do pop machê, do produto, que eu quero embalar, para oferecer como material artístico, nas minhas oficinas, ou para outras pessoas que não conseguem fazer, porque eu identifiquei que as pessoas não conseguem, erram o ponto, não gostam, não sabem como secar, mofa, né? Por quê, por quê, por quê, né? E aí eu comecei a observar essas peças. Até separei algumas aqui para me perguntar sobre danos, né? Para simplificar. Mas é claro, são peças que eu produzi nessa trajetória que eu estou pesquisando, e que eu lia na literatura, né? Da conservação e da restauração do papel machê, apesar de que a minha pesquisa dentro da universidade, as duas pesquisas que eu fiz, tangenciavam, entende? Porque daí eu, quando eu fiz a pesquisa, sempre ligava essas massas, né? A minha primeira pesquisa de graduação era para decorações de relevo, sabe? Os relevos mais antigos, dentro de quadro, as molduras dos quadros, aqueles relevinhos, aqui no trinca. Trinca, cai, pulveriza, né? E precisa conservar, porque são peças que estão dentro do museu. Ou em igrejas, né? São peças importantes de ser conservadas e restauradas. E aí eu estudei isso, como restaurar esse relevo da moldura na graduação. No mestrado, eu já pesquisei uma massa de restauração cerâmica. E é curioso perceber que as massas de modelagem são o que originou hoje as massas de restauração. Porque o restaurador, ele produz a massa de restauração para aquele objeto. Então, tem o dano ali, nós vamos pesquisar o que é aquele objeto como todo, né? Como obra, qual é o valor, de onde veio, quem fez, qual é o processo, quais são os materiais para depois restaurar. Né? Então, Diga. Não, pode continuar. Não, é que eu fiquei curiosa se você já restaurou algo já de papel machê depois. Não, daí só... Porque você foi restaurando... Aí, só meu. Não, profissionalmente... Ah, só meu. Eu estou um pouco desligada da área, né? Aberta, precisando de trabalho, né? Mas a minha... O meu foco, o meu objetivo agora é o próprio machê, né? E também trabalhar artisticamente com as técnicas de modelagem, que são inúmeras. As preferenciais, para mim, né? É o biscuit, o papel machê e o paper clay. E são técnicas mais populares, né? Eu exercito a minha criatividade e trabalho com um material modesto, podendo fazer o artesanato ou obras artísticas. Essa é a minha opção. Então, foi daí, né? Que eu aprendi. Então, estou tentando fazer essa reunião de todos para tentar escrever alguma coisa, porque eu tenho um sonho de escrever sobre isso, reunir essa literatura. Porque, como eu falei, ela está toda dispersa. E isso é bastante curioso. Em língua estrangeira, né? Tu encontra muita coisa, como eu falei. Em francês, em italiano, em espanhol, em inglês. Mas, em português, é muito raro. É muito raro. É mais disfarço, né? E para as peças de papel machê, o que acontece com elas com o tempo? Quais são as danificações que podem acontecer? Então, toda a base desse estudo está ligada já a estudos de restauração que acontecem na Europa, de papel machê. A partir do levantamento que esses pesquisadores fazem lá, na questão de o que aquele material é feito, qual é o valor que tem, enfim. Esses objetos que precisam ser preservados estão geralmente na igreja. Igreja, em casas históricas, em museus. E aí, são muito antigos, né? Então, tipo, século X, século XV. E são obras que representam muito artisticamente e historicamente. Estão nos santos das igrejas, nas decorações, nas molduras desses santos, nas roupas dos santos, em toda decoração de estucaria, por exemplo. Não sei se vocês sabem o que é estucar. Aqueles fogos decorados, medalhões decorados, feitos de papel machê com folha de ouro. Nessa época, o papel machê, a estrutura do papel machê não era importante. O que era importante era a pintura, sobre douramento. Então, aí já são pontos de pesquisa, para vocês, quem se interessar, né? Que é os relevos, a pintura em douramento. E depois, essa parte arquitetônica, né? Ligada à arquitetura de interiores, decoração de interiores. Então, a partir desses estudos, é que eu vou conversar com vocês sobre os dames. Porque as nossas peças, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas que te seguem ou que me seguem, trabalham com peças pequenas, de pequenos portes, né? São esculturas pequenas, e não essas monumentais, ou de uma decoração mais cara, digamos assim, porque folha de ouro é mais cara, é uma técnica específica, né? Então, existe peças dessa característica no Brasil, nos museus, principalmente em Minas, Bahia, deve existir, e deve existir pesquisadores também, nessa área já. Mas voltando para o nosso, nossa realidade, né? E aí, já falando assim, dividido um pouco, conservação e restauração, né? Conservação, tu precisa manter a peça, né? Manter a peça. E para te manter aquela peça, tu tem que entender quais são as fragilidades daquela peça. Por exemplo, as minhas fragilidades é que eu, na minha estrutura interna, é plástico. É um material diferente do papel machê. O plástico, ele tem uma durabilidade diferente do papel machê. E tem um trabalho, que daí eu não sei se eu vou usar um termo técnico, vocês me perguntem, por favor, hein? Para esclarecer. No envelhecimento, esses materiais começam a trabalhar, né? De maneira diferente. Diferente. No calor, no frio, na umidade, entendeu? É como se fosse, funciona como se fosse um amortecedor, né? Entre luz e calor, sabe? De clima mesmo. Esses materiais trabalham diferente. Então, a minha fragilidade é a estrutura interna. Por isso, que eu desenvolvi algumas peças que são ocas. Para ver... Opa pra gente. Você define, que é a número um, né? Olha só... E ela bateu no pescoço. Ela é só papel machê, pouco. Né? E aí, ela não tem nenhuma estrutura embaixo. A pintura é pouca também. E essas aqui, também... Sabe aqueles pones de... Pones de... Postura? Pones de linha. De linha. Bom, ele serviu como base pra fazer essas partes. Já fez em parte, né? Essa é uma parte do cone, aqui a outra, e aqui é só o papel machê. Também é oca, não tá o cone aqui dentro, tá? E aqui eu testei a encáustica. Então, pra vocês verem, além da gente estudar um pouquinho sobre... Essa aqui também é oca. E aí fica aparecendo uma pedra, assim. Eu me apaixonei por isso. Só que tem... Aí, quais são as fragilidades dessa peça aqui? Ela é oca. Ela é leve demais. E aí, ela cai. Bate um vento e cai. E quebra. Então, se for correr, fica íntegro. Entendeu? Ela só quebra porque não tem um reforço interno. Entendeu isso? E aí, a encáustica, ela... Eu, na verdade, uma eu passei... Pra testar, né? Pra observar. Uma eu passei a base de preparação e a outra não. Então, quando tem base de preparação, massa acrílica, né? Aquele gesso pra alisar, cai. A encáustica cai. Tipo assim, dá uma craquelada e não fica. Cai, cai como se fosse uma casquinha, né? Se cair, se tá assim, bem, não. Se cair, quebra a estrutura e craquela a pintura encáustica. Quando eu não passo, que é essa aqui, essa aqui não seria a base de preparação. Aí, a encáustica tá perfeita. Pode cair. A boneca quebra. O objeto quebra. e aí também tem outra coisa, assim, bom, por que que quebra, né? Ele é feito com o papel machê e a cola PVA somente. Isso dá uma característica de quebra, ele fica uma resina. Então, esse material vai quebrar se não tiver cuidado com ele, né? no trânsito de esporte ou se bateu um vento, caiu, quebrou, né? Mas, outras peças não quebram. Geralmente, as peças que tem o amido junto. O amido dá uma... Eu não sei explicar bem, tá? Porque o amido me parece que ele dá... Não é que ele dê resistência, mas ele dá essa, sabe? Liga. Não, quando o objeto cai, fica como se fosse flexível. Entendeu? Então, ele é mais difícil de quebrar. Não é interessante isso? Isso é muito interessante. É que não deixa muito frágil, no caso, né? Ele dá uma resistência. Ele tem outros danos. Aí, bom, aí a gente tem que também falar que qualquer, qualquer objeto vai ter a sua fragilidade. Qualquer objeto. Nesse caso, o que eu tô tentando falar pra vocês é que depende da massa cada massa, cada tipo de massa vai ter uma fragilidade. Por exemplo, esse papel machê que é só papel e cola, e aí é uma quantidade significativa de cola, ele fica quebradiço. Ele quebra como se fosse cerâmica, digamos. Tá? Gesso. Gesso também acontece isso. Gesso dentro da massa. Entendeu? Quando é só, quando tem o amido, o amido me parece que ao cair ele faz uma, ele funciona como se fosse um amortecedor, que não quebra, entendeu? Não quebra o objeto. Com ou sem estrutura? Com ou sem estrutura? Então, eu acho que ele dá uma liga entre a fibra devido ali, a fibra de papel e o PVA. O PVA fica uma, um cristalzinho, assim, quando seco, sabe? Ali na mistura. Porque também, assim, não sei como, aí eu já entro numa parte muito técnica, né? que talvez não seja, talvez para uma outra oportunidade a gente possa abordar mais esse assunto dos materiais mesmo. Bom, aí tem essa característica, né? Outras coisas que a gente pode pensar aqui, eu falei do suporte, ali, né? E isso tem a ver com o suporte. e no caso, algumas pessoas utilizam arame, outras pessoas utilizam madeira. Então, tudo isso tem que ser observado ali no envelhecimento longo da peça. E também, se essa peça quebra ou não quebra, se aquele material lá no interno está funcionando, prejudica. O que você acha do papel alumínio? O papel alumínio, ele tem uma curiosidade, assim, ele é perfeito. Eu utilizaria sempre, seguindo, a linha da conservação, que a gente dá preferência para seguir sempre os mesmos materiais. Sempre os mesmos materiais. Justamente por causa desse trabalho do calor, do frio, da umidade, do ambiente que está na peça. Por quê? Porque esses materiais iguais, similares, eles vão trabalhar da mesma maneira. Entendeu? Entendi. Então, por que usar o alumínio? Então, não é bom misturar muita coisa no interior. Não é bom misturar muitos materiais no interior da peça. É, mas é que também depende, depende do teu objetivo como artista. No meu caso, eu quero reutilizar os plásticos. É um caminho do meu trabalho. Eu quero a reutilização das embalagens do nosso cotidiano. Mas aí é uma coisa, uma opção minha. O que eu estou te dizendo é que por que usar o papel alumínio e não o papel papel? Né? O papel alumínio, ele vai aquecer mais rápido do que o papel machê, por exemplo. Numa situação de calor de 40 graus, como fez alguns dias atrás. Né? Isso, num dia só, alguns dias, tudo bem. mas na vida inteira dessa peça de fazer esse trabalho de maneira diferente é que acontece algumas coisas como isso aqui, ó. Rachou. Rachou. Mas é muito curioso aqui. Aqui tem, eu não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é uma embalagem plástica dentro de um um assim, de derrubo. Tá? E a massa aqui, ela tá muito fininha. Sabe? A camada de massa do papel machê tá muito fininha. Sim. O que rachou aqui foi só pintura. O papel machê não rachou. Né? Por quê? Né? Por quê? Tem base na preparação. Então, a templatula reagiu, né? O papel machê também reagiu, mas não rompeu. O que foi romper foi o gesso, que é o debate de preparação. E a pintura, o verniz. Né? Foi a gente que... Então, essa situação aqui é dificílimo a leitura, a leitura, a leitura, a leitura, a leitura, a leitura, nessa peça, ou em peça de grande valor histórico. Se é só na camada de pintura, é muito difícil. Tá? Porque é uma rachidurinha, muito pequenininha, né? E aí, você tem que fazer um preenchimento ali, cuidar para aquilo não ficar, para aquela linha, né? Da pintura ali ficar bem plana, porque senão parece que tem uma bola, né? no objeto. Então, todas essas coisas são curiosas, assim. Deixa eu botar a loira, é um casalzinho, esse aqui é um casalzinho, não é? É um homem e uma mulher que são loiras. Os dois, eles são uma maciante e com essa característica da massa bem fininha. Nessa peça aí, eu queria observar por que 0,5 centímetro recomendado, recomendado, né? Por que não menos? Menos camada de papel bachê, né? Então, eu faço as observações, assim. Eu não sei se parece maluco para você, mas eu quero entender o que que acontece com esse material. Uma outra coisa, deixa eu ver, eu estava falando, tá? Falei de quebra, De fissura, agora. E o mofo, né? Nofo. o mofo é umitado, é água. O mofo é umidade que vai ser sempre ligado a isso. E é tudo que está no ambiente, né, de mofos, bactérias, uma suárea cheia de coisas contaminantes. O papel machê, ele não é, nessa característica que a gente faz, como as colas à base da água, o papel machê não é para a área externa, tá? Nessa quantidade, porque o PVA se molhar, vai a molhecer, né? Para vocês colocarem uma gotinha, para testarem, se observar, uma gotinha de cola PVA branca, espera secar completamente, ela fica um filme transparente, assim. se tu botar água de novo, ali vai ficar branco. Isso significa que o PVA reage à umidade. Tudo bem, né? Para a área externa, pegar chuva, pegar sol, não pode. Não pode. Não rola. Quer dizer, rolar, rola. Quer colocar? Tudo bem. Mas, o verniz, somente, não vai segurar para que vai acontecer igual. E aí, eu tenho uma experiência para mostrar para vocês também. O que eu faço, né? Eu boto as peças para observação. Ah, eu acho que travou. E agora? Travou? Voltou? Agora voltou. Então, aqui tem, não sei se dá para reparar que tem uma mancha, né? Eu botei, fiz o papel machê, não tem estrutura interna, só papel machê aqui. E fiz uma base de preparação branca e botei lá fora. Sem pegar chuva. O pessoal que não pega chuva. Mas pega? Pó. Ui, caiu. Pega pó, os bichos passam ali. É uma peça que eu não limpo sempre, até porque eu quero estudar mesmo. E aí, mofou. não tem um verniz nesse caso, tá? Ele era para mim entender isso como funcionava. Uma outra, né? Eu já submeti a alice. Olha o que aconteceu. Olha os fungos. Vocês conseguem? Essas coisas bonitas? Aham. É tudo funguinho. Tá? Eu nunca tinha visto o fungo na peça. É bem pequenininho. É lindo. É lindo. Ficou lindo na peça. Olha só. É decorativo. Você deixou na chupa? Deixou. Ele é um pote de planta, tá? É um pote de planta. Ah, tá. Um suporte, na verdade. Não vai ter terra aqui dentro, mas vai o potinho plástico. e mesmo que o potinho plástico esteja ali, pega um pouco de chuva quando vem de algum ponto específico. Está sobre uma 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 parte da casa assim que tem uma uma marquise, assim. Né? Mas pega um pouco de chuva. E também a umidade do pote quando eu molho a planta. Né? Então, acontece aquilo ali. Né? Então, todas essas coisas são muito curiosas assim pra explicar e pra observar, né? Mas acontece o mofo também, por exemplo, de não limpar, né? De não limpar a peça ou a peça ser molhada por muito tempo. Então, eu sempre recomendo, eu faço nos meus cartõezinhos ali, recomendo que a pessoa não utilize, nessa técnica, não utilize água perto. Banheiro? Não. Não é pra banheiro. Ou uma janela que tá perto também de uma varanda que possa entrar a umidade ali, né? Se o banheiro não é um banheiro úmido, né? E tu colocar um lugar que tenha uma ventilação, que tenha uma luz não tão grande, isso não vai acontecer. Ou vai demorar muito pra acontecer. Muito, mas aí há muitos anos pra acontecer. E ainda também pode limpar, fazer a manutenção dessa peça, né? Tirar um pouco pra fora, às vezes, pra pegar um calor, pra não ficar aquela humidade do ambiente na superfície do objeto. Aonde que vai danificar esse mofo? Primeiramente, na pintura, pra depois chegar no papel machê. Então, se o papel machê mofar, é porque já foi, tem algum vazamento, tem alguma humildade no ar, entendeu? Ali, em contato, sempre. E muito tempo sem a pessoa limpar, sem a pessoa manter, sem a pessoa colocar a proteção. E daí, depois nós vamos falar da proteção também. Então, eu acho que esses são os danos mais comuns e que a gente priorizando peças pra decoração interna e com esses cuidados de limpeza básico que a gente faz em casa, que tira o pó, né? Cuida pra essa peça não ter contato com a água muito. Porque, se tu me perguntar, tu utiliza? Foi uma dúvida até que surgiu com uma amiga aqui. Ela faz potes e decora os potes com crochê, né? E eu digo, ah, eu tenho uma ideia, vamos fazer a tampa de papel machê. Ela disse, não, mas aí a tampa, tem que lavar a tampa. Não tem problema, tu lavar a tampa. Eu faço com potes, tu lava as tampas, o que eu não deixo é de molho. Então, esse cuidado de não deixar de molho essa peça que é utilitária, e se tu vai pensar nos potes, os potes de cozinha, eles não, ninguém está preocupado em preservar esse pote por cem anos. Não. Ele é um objeto utilitário, ele vai ser lavado, ele vai ser limpo, ele vai, o pote, o vidro pode cair, quebrar e a tampa ficar intacta. Entendeu? Então, isso acontece, essas dúvidas acontecem. Mas é sempre naquela que tu tem que pensar, bom, como é que eu vou ajudar o meu cliente a conservar essa peça, a peça que ele comprou, da maneira que ele comprou por mais tempo. o restante é o uso, a função do objeto, para que ele serve. Se ele é um objeto de escultura, por exemplo, como são os teus e como são os da Carol, por exemplo, é manter aquele objeto sem o pó, cuidar no transporte quando esse objeto vai ser transportado, mas frágil, frágil não é, a não ser que cair, quebrar, não tem uma estrutura, aí entra no processo de construção do objeto. Mas ali, para manter aquela peça com cores, com todas as características em verniz, que não haja mofo, é o cuidado básico e uma proteção, que é a cera. Eu utilizo cera. No roteiro que tu me perguntou, tu me perguntou sobre os protetores, e aí tu citou alguns. Tu citou alguns. Não existe nada na literatura que eu te recomendo, entende? Como um mundo. Mas eu utilizo para as minhas peças e recomendo a cera, porque a cera evita esse contato com a umidade. do ambiente. Há exemplo daqui a encáustica. A encáustica é uma técnica feita com pintura com cera. Então ali, eu não me preocupo com a umidade. Não vai. A umidade é uma camada grossa de cera. Dica de ouro essa. É? Para quem está aqui na live. Bom, e aí, bom, aí, né, como eu fui rememorar esses pontos todos para conversar contigo, e achei, lá na minha pesquisa de graduação, uma, e aí não é, eu que recomendo, é uma pesquisadora que estava, porque eu baseei no meu estudo, que estava trabalhando com a preservação de relevos, que se chama pastilho, né, que é justamente essa decoração das molduras, e o pastilho tem conversa com o papel machê, porque alguns pastilhos, né, daquelas molduras são feitas são feitas de papel machê. E aí, ela recomenda a proteção laca, né, algumas lacas e olhos, tá, então, isso eu li no meu trabalho de graduação. Posso indicar para vocês o link que está, eu mesmo não tinha mais as pesquisas, e achei lá na academia.edu, é, academia.edu. academia.edu. Então, dá para baixar, se vocês quiserem olhar e consultar toda essa literatura que eu estou falando para vocês, está lá naquelas duas, embora essas duas pesquisas não estejam ligadas à técnica do papel machê, mas conversem, entendeu? É dali que bateu o... E aí, eu não perdi. E, Nica, deixa eu te perguntar, estão falando aqui nos comentários, ó, a Renata falou, acredito que antes da tinta dá para colocar em uma mão de seladora, evita a umidade. Sim. Marcela, fui buscar um café, eu perdi a dica, que tipo de cera? Cera, eu diria, eu recomendo cera comum, cera, sabe aquelas ceras de lata, né? Porque minhas peças não são assim, entendeu? Eu não considero isso. E ir para o cliente também é barato, né? Agora, se for uma peça, quem usa... Se vocês estão fazendo especiais, aí prefiram sempre materiais de qualidade de conservação. E aí também, eu posso recomendar algumas lojas, né? Isso se chama cera microcristalina. Mas aí, tu tem que preparar a cera, tu tem que, né, fazer um preparo ali daquele material. Uma cera em color... É legal falar com você, porque você fala sobre muitos materiais que eu não conhecia. Então, isso, sabe, Sara, eu embora eu tenha uma... Eu tenha a minha formação em conservação e restaura, a minha alma de artista adora esse assunto. E quando a gente trabalhava em projetos dentro da universidade, nas artes também não é muito falado sobre isso, é mais falado sobre estética, sobre história, né? E mestres, Grandes mestres, ou o que está se fazendo na atualidade. mas para a área da restauração, os materiais são muito importantes, além da história, além do processo de reconstrução. A gente precisa entender bastante das coisas. E isso é realmente fascinante. Mas voltando a falar da cera, né, a cera micropristalina tem que preparar, né, mas é a cera que se utiliza, por exemplo, para algumas peças, proteger algumas peças a nível de restauração. Eu recomendo uma cera comum, incolor, né, dessas em lata, vai funcionar. Essa cera, ser incolor, não é aquela cera de piso? De piso? Eu recomendo isso, mas o marceneiro pode recomendar também uma cera específica que ele faça, alguns óleos de peroba, tudo isso, todos esses materiais que se usa na marcenaria, para proteger, é possível. Entendeu? Porque eles funcionam da mesma maneira. Se vocês pensarem que nessa época, lá da história, por que surgiu o papel machê? O papel machê primeiro surgiu como aplicações sobre madeira. Tá? Então, ali tudo, quando ia limpar e proteger, cera, em tudo. Em tudo. depois, o suporte madeira e os materiais internos, que eram mais nobres, saíram. Ficou só o papel machê e o papel colê, e as estruturas internas. O que, como é que você protegia? Com coisas que evitavam a umidade. Então, são óleos, são ceras, o silicone, tu citou o silicone. Bom, aí o silicone, se eu for falar que está em nível de restauração mesmo, da área da restauração, a gente sempre tem que pensar se aquilo vai combinar com a pintura. Se aquela proteção não vai afetar o verniz, que não vai afetar a pintura, que não vai... Sabe? É sempre uma cadeia de pensamento. Então, eu não sei bem se eu posso estar recomendando algo que não é legal, porque o silicone, ele não é natural. Ele é um material que é sintético. E é plástico, né? É feito de petróleo, mas o silicone, aí eu vou ter de ver essa informação técnica, tá? Mas a gente também... Eu entendo um pouco dessa parte dos sintéticos, né? Eu não entendo muito profundamente. Eu sempre vou, se eu tenho alguma curiosidade, alguma dúvida, eu recorro à pesquisa, né? Mas o que diz na literatura, nessa parte, é a proteção com laca, né? E com óleos. E eu, nessa pesquisa lá da Europa, nessas peças que são da igreja, eles recomendavam cera. Obviamente que são pessoas da restauração, então, a cera é microquistalina, né? Ela é uma cera mais purificada, mas é a mesma cera do marceneiro. Só que a do marceneiro é um produto mais barateado, digamos assim, entendeu? Porque é em grande quantidade, mas ele funciona da mesma maneira, é um material excelente, tá? Pra quem tá criando e pra quem vai cuidar das peças que a gente tá produzindo. E essa parte de verniz, a gente pode chamar como se a cera fosse um verniz ou não? É outra cadeia de... Aí entra assim, hoje em dia, né? Depende de como tu trabalha, né? Tem pessoas que vão passar verniz, aquele verniz brilhante. Eu não gosto muito do verniz brilhante. Eu prefiro os vernizes, a aparência da peça, quanto menos brilhante, melhor. Eu gosto dessa coisa mais rústica, dessa... Parece natural, assim. Sim. E aí eu não gosto desses verniz que são resinas externas, por exemplo. Tu pode utilizar... Ai, a menina ainda usou uma palavra ali, agora me falhou. Mas esse é dele, que utiliza nas telhas, por exemplo, né? O verniz que você utiliza marítimo, né? Para navios, casco de navio. Tudo isso vai dar mais durabilidade, né? Tu pode usar esses materiais. Como tu pode usar os vernizes, todos eles, artísticos. Agora, um, obviamente, se, por exemplo, o verniz para casco marítimo, ele é mais resistente que o verniz usado artisticamente. Por quê? Porque tem casco que vai na água, vai na água, vai sal e etc. Então, sempre pensando nisso, né? Aquela peça vai servir para quê? Algumas peças eu não passei verniz, só passei cera. É o caso da Josefine. Deixa eu ver ela de novo, porque eu gostei muito dela. ela não tem verniz, ela só tem cera. Então, a estrutura do papel machê não é alterada por isso, né? A resina que já está aqui, que já é a massa de papel machê já é resistente. Para danificar aqui, só cupim, eu acho. Cupim, porque cupim ataca, viu? Ataca, os bichos atacam, nós não falamos dos bichos. Bichos atacam. Aí, bom, nessa característica do machê que é só com PVA, o bicho é mais difícil porque o bicho é bicho, mas não é burro. Ele vai comer sempre as coisas mais macias, né? Ele vai preferir, vai buscar isso. Mas, se faltar comida, ele pode atacar isso como pode atacar a parede também. Então, sempre pensando nisso, bom, mas para chegar o cupim a comer ali, a tua casa está infestada, né? Sim. O museu está infestado, entendeu? Então, não vai ser a causa a peça em si, né? É uma infestação, entendeu? Então, sempre a gente vai, no caso ali, se fosse um trabalho oficial, né? De restauração e tudo. Bom, tem cupim, comeu ali, tá roído, tem rato, né? Por quê? Traça. Eu me falaram também que traça às vezes. Traça também, ela não vai cobrir tanto, tem que ter uma infestação muito grande e daí concentra a umidade, elas ficam tudo juntas, já viram uma infestação de traça? É muito horrível. É os bichinhos tudo grudadinho assim e aí fica concentrada a umidade ali. Aí, claro, vai amolecendo, vai amolecendo, vai amolecendo, rompe, né? e a gente chama de turveriza. Quando chega nesse dano extremo do papel machê, que é daí anos, gente, anos, acontece isso, tá? Naquela situação, é descaso mesmo, daí não é nem descuido, é descaso, muitas vezes. Pra ficar aquela concentração de umidade ali, o papel vai amolecendo e se desintegra, né? O que que se desintegra? A resina, o que fez, a cola, a cola que tá ali dentro, a fibra vai ficar, né? A não ser que seja um rato, roi, daí tu não encontra a fibra, ele comeu tudo ali. Mas quando é mofo só, ele quebra a resina e aí ficam uns cabelinhos assim, né? Sabe? O mofo pra entrar na fibra é mais demorado ainda, é um pouquinho mais demorado. Então, são essas coisas assim que fascinam a dificuldade. Então, pra mim, proteger isso, pra mim, proteger a minha peça, quais são os cuidados básicos? Não expor, não é uma peça pra externo, tem que fazer uma manutenção assim como você tem que fazer manutenção em todas as obras de arte, em qualquer objeto de artesanato. na casa inteira, né? Tem que limpar, então, limpa atrás, tu faz toda aquela limpeza completa e esporadicamente, aí tu faz a manutenção do objeto, né? Outras coisas, evitar cair no chão, os gatinhos perto, os cachorros, os cachorros, meu cachorrão comeu uma oncinha que eu tinha feito. E aí, tu ligas, quando tu iniciou o roteiro, ali, né? Tu perguntou sobre luz, sobre... Essa é uma preocupação somente nessa questão da área externa, porque não tem como tu proteger esse objeto da luz totalmente, por exemplo. Qualquer mínimo de luz que exista no ambiente tem fotos, né? Menos fotos? Sim, tem menos fotos. Mas como é para te enxergar a obra, tu tem que ter luz. Luz natural, não direta. Evita que qualquer obra de arte, qualquer papel, qualquer material que estiver sempre em constante, direto com luz, luz solar e luz artificial, ele vai perder cor. Qual é a preocupação que o papel machete? É a pintura. A pintura. A cor está na pintura. A maioria das pessoas pintam as peças. Então, o problema não é o papel machete, é a pintura. Nessa preocupação da luz, entendeu? Claro que... É para desbotar, dependendo, né? Pode ir desbotando com o tempo, dependendo da qualidade da tinta. de tinta. Então, tem pessoas que utilizam, aí nós vamos pensar em vários tipos de tinta que podemos utilizar. O papel machete serve para qualquer tinta. Eu já testei com tudo. Entendeu? Até com esses receitos. Tá? Então, depende do que você quiser utilizar. Eu utilizo o papel machete como um papel, né? Corrugado, muitas vezes. E papel machete aceita tudo, né? Aceita tudo. Entendeu? Só que daí, bom, dependendo da tinta, pode danificar a estrutura do papel machete? Pode. Mas, assim como pode em outras obras da arte também que estão misturadas de materiais hoje em dia. Hoje em dia, se utiliza inúmeros materiais nas obras da arte. Então, o papel machete aceita tudo. Já pintei com tudo que vocês podem imaginar. Com óleo, com cera, com giz de cera, com esmalte, com verniz. Com esmalte? Nossa, agora eu fiquei curiosa para ver isso. Gente, esmalte, eu não gosto do resultado. Eu não tenho que ficar com esse aspecto brilhante. Mas esmalte de um, você fala? Tinta e esmalte? Tinta e esmalte? Os dois? Tu pode testar com os dois. Hoje em dia, é mais... Mas... Não, o tinta, como é? O esmalte de unha, ele é uma tinta. Não é uma tinta artística? Não, não é. Mas é um material. Se tu quer experimentar, ou é melhor esse é a tinta, esmalte, nas peças de papel machete ou no meio ambiente. Então, eu utilizo também mais para estética porque eu não gosto do resultado. Mas quem gosta do resultado brilhante, por que não? Entendeu? Eu estou por... Nossa, tem uns esmalte legais com glitter, uns negocinhos bem diferentes. Para dar um detalhezinho, às vezes, fica interessante. Não é bom. É essa abertura que também me interessa. O papel machete serve para giz, desenho. Tu tem que preparar muitas vezes aquela estrutura para ficar lisinha. Por exemplo, no caso do desenho, para aparecer mais, se eu for trabalhar com o grafite, eu tenho que fazer uma base de preparação muito nisso para aparecer o grafite. mas outros bastões como cera, como... E aí são os testes que eu faço, né? Não que eu faça isso para a venda. Mas são coisas que eu poderia... Bom, no dia que eu tiver vontade de fazer uma peça assim, com esse material, eu vou saber o que fazer. Entendeu? Às vezes, eu tenho muito isso, vontade de fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes. Eu aprendo com vocês muito sobre estética, como eu te falei, eu não... Mas eu não estou muito preocupada com estética. Eu estou preocupada em entender aquele material e ver como reage. E como eu posso utilizar ele de diversas maneiras e, principalmente, reutilizar esses materiais que a gente descarta. e que vai parar... Agora, me veio assim, tipo, como se você fosse a cientista do papel machê. Então, a Liliana diz, mas eu sou uma cientista. Eu sou, na verdade, eu acho que muito curiosa, muito... Gosto muito de ler, né? E sou uma curiosa e quando... Em todas as técnicas que eu faço, eu quero saber de onde eu originou. é uma curiosidade, né? É uma coisa de pesquisador mesmo. O pesquisador tem que ser curioso, né? E... E essa parte dos materiais me interessa muitíssimo para aplicar no trabalho que eu quero fazer, né? Utilizando essa... Variadas tintas, variadas experimentos, variadas massas, variadas... E também para entender o papel machê, né? O produto, o pop machê é também um projeto meu e que eu preciso entender desses ingredientes que vão nessas misturas para, primeiro, para optar por uma massa que eu siga e que eu saiba quais são os danos, quais são os cuidados, quanto... Quanto tempo não se diz, né? Não é possível eu prever quanto tempo uma peça com o pop machê ou com a tua massa, com a da Lili, ou com um gesso ou com outras coisas para fazer isso. A não ser um estudo com indução de equipamentos. Mas tu pode, eu digo, prever, né? Utilizar ingredientes assim, os danos prováveis serão esses. Então, é melhor evitar o dano, evitar as causas que vão para que esse objeto dure mais tempo. né? Então, a curiosidade vai... A minha, o meu impulso para curiosidade é esse. E aí, eu vou atrás da literatura, algumas vezes na literatura das artes, outras das artes aplicadas, ou de história, história dos materiais, engenharia, né? Gestão de resíduos, agora. Por exemplo, eu tenho que pensar, eu estou trabalhando com misturas com esses rejeitos que a indústria em geral descarta, mas ele tira o material, essas usinhas tiram o material que pode ser reutilizado nem em escala industrial ainda, mas ainda sobe, sempre sobe o resíduo. Por exemplo, nas caixas de leite, o material mais difícil, quais são os materiais mais difíceis de reutilizar ali? O plástico e o laminado. Eles retiram o papelão e o plástico e o laminado fica sem ter o que fazer com aquilo. Vai para o lixo, vai para os mares, vai para o meio ambiente. Então, eu estudo como reaproveitar esse material, misturando junto com papel machê. E aí, bom, aí já não é mais o pop machê. Ele é um outro material justamente porque é misturado com outra coisa. Ele é interessante logisticamente, é muito interessante porque aparece um marmo. quem está aqui e não conhece a Nica, eu oriento vocês, se vocês têm curiosidade, a seguir ela porque ela tem um projeto e... como é que é, Nica? Conta aí, o pop machê, ele é um projeto onde ela vai fazer as massas e colocar as massas à venda. É isso, explica mais para o pessoal entender. como é que partiu essa ideia de fazer uma massa pronta para o cliente. Eu cheguei em Florianópolis e quis fazer algumas oficinas. Eu não tinha experiência em oficina artística, mas precisava trabalhar e fui ofertar. E aí, apareceu pessoas completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. e eu tinha saído da oficina da Lili encantada com a possibilidade da textura, de valorizar a textura do papel machê. Mas, tá, apresentava para eles as inúmeras técnicas de construção, principalmente a reutilização dos plásticos. Mas aí, tem uma pessoa que queria a estrutura do papel machê parecida com cerâmica. Aí era uma coisa. A outra, não queria, ela queria só a técnica, mas ela não queria produzir a massa. A massa. Né? Ela produziu ali na oficina, porque fazia parte da metodologia, mas depois ela disse, ai, eu só vou fazer se for me vender. Mas como é que eu vou vender? Naquela época, eu ainda trabalhava com o papel machê só feito de amido para baratear e tinha um pouco de papel machê de TVA. não era muito. Então, eu fiquei com aquilo, eu não posso dizer para ela que dura, ela vai ter que cuidar, guardar isso na geladeira um tempo. E aí, isso torna chato, né? As pessoas não gostam muito. Por exemplo, quanto tempo dura a massa de papel machê assim para aplicação? Depois que tu faz. Depende, depende do que que tu vai usar naquela massa. se tu usar só o amido, ela vai durar muito pouco, né? Porque o amido vai estragar como todo alimento. Se tu colocar PVA, é um material sintético. Então, aquela massa vai ter um pouco mais durabilidade. E se tu usar só PVA, vai ter mais durabilidade ainda. Tanto é que a Lili não guarda em geladeira, que eu saiba, né? Até porque ela produz e aplica, produz e aplica. Essa é a técnica tradicional. Tu produz o papel machê e aplica. Não guarda. Então, e depois, depois que essa estrutura secar, como nós já falamos, vai ter sempre a interferência desse ingrediente na massa. Por exemplo, voltando a falar dos cupins, o cupim vai preferir o papel machê feito de PVA ou só com amido? Com amido. É mais macio. E tem pessoas que fazem só, já conheci pessoas do grupo de papel machê, que não colocam cola nenhuma, só o papel. Então, eu... Só o papel. Ela modela com pressão. Se tu pensar na modelagem, a modelagem é o quê? tu faz pressão pra ficar a aderência ali. Então, ela faz só pressão. Foi assim que ela... Eu fiquei imaginando. Eu também não entra, não consigo. E esse é uma checa que eu não testei. Confesso que não testei. Mas ela faz coisas muito legais, muito bonitas, muito bem acabadas. É só papel, não tem cola ali. Mas, aí vamos... Será que não tem cola mesmo? O papel, ele tem um certo encolamento, né? Ele já tem uma cola aqui. As bandejas de ovos também. Ela tem um pouco de cola ali. Ela só não coloca mais cola. É. Que é o que daria a liga na hora. O papel passa pela indústria até chegar pela gente, né? Tem esse negócio também. Eu dou uns pulos assim para me lembrar o que eu estava falando antes. Eu estava falando sobre o próprio machismo. Aí, eu fiz, né? Alguns testes, tudo. E, quando, agora, no ano passado, eu fiz alguns cursos no Senai. E saiu esse edital, que é o edital da pré-incubação. Eu não tinha o projeto pronto, né? E coloquei o projeto numa área, numa edital que era tecnológico. Venci, né? Eu tive a felicidade de vencer entre projetos maravilhosos, assim, que eram mais ligados aos aplicativos. Mas, eu cumpri, eu acho que eu cumpri todas as fases, sabe? Da estruturação do projeto, mesmo, de como tu usar essa ideia para empreender. Entendeu? esse foi o objetivo do edital. E aí, tá, foi pesquisando e isso foi de uma certa, tomando consistência mesmo. E disse, poxa, isso é um projeto legal, muitas pessoas querem. A partir daquela pessoa que não queria produzir o papel mais redéu. Digo, e eu, sinceramente, gente, eu vou dizer assim, eu tenho uma certa preguicinha, porque é um processo, quando tu morre, é um processo trabalhoso, não é uma coisa assim, ó, entendeu? Tu tem que triturar, tu tem que ecoar, e como torcer, qual é o ponto que torce, quanto der água que tira, são várias coisas que tu tem que pensar ali, né? E é mais simples tu ter um material pronto para comprar, né? Sim. Eu gosto, eu gosto de, tenho preguicinha, que eu gosto de fazer a técnica, porque eu gosto de fazer o meu material artístico, mas se eu dissesse para a pessoa assim, não, eu quero que tu faça assim, 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 seria ótimo, é pouco tempo, né? Sim. Então, assim como eu tenho preguiça, né, e ela não queria, tem que ter mais pessoas interessadas nisso, interessadas somente na modelagem, e aí somente na modelagem, se ela ficar com preguiça de fazer o papel machê, ela vai migrar para biscuit, para EVA. Agora surgiu uma massa de arroz, vocês viram? O biscuit, pois é, o biscuit, você sabe o que é? É cola e amido, só. Quer dizer, só não, eu tenho conservante ali. Então, essa massa de arroz, ela deve ser a cola e o arroz, e aquela farinha de arroz. um mingau, tu pode fazer isso com farinha de trigo, tu pode fazer essa mistura e ser uma massa modelar com qualquer desses materiais que são farinha, né, porque ele é um mingau, que daí depois tu aplica e faz os relevos, faz, né, a modelagem total. Inclusive, as massas de modelar na criança são assim, com esses materiais, ou feitos com óleo, ou alguns têm conteúdo com ceras, né, depende do, e agora mais as resinas que são tipo PVA, que são mais resistentes, digamos, mais plásticas, né, tem a plastilina, por exemplo, é isso, é um plástico, né, já vem um nome, são materiais sintéticos ali hoje em dia, mas você fazia antes com farinhas, farinhas de, de milho, no caso, que é o amido, né, e tem o amido da farinha de trigo e tem outros amigos, farinha de arroz, né, outros tipos. E aí, bom, voltando a falar do copo machia de novo, né, desenvolvi esse projeto, ainda não está pronto completamente, porque eu preciso do conservante, já comentei com todo mundo ali nas minhas vidas, né, eu posso garantir 30 dias desse produto fora da geladeira, assim como ele está, com a mistura, é a minha receita, entende? Mas pra mim, pra mim, vender para ti, por exemplo, aí em Minas, né, Mato Grosso, que tu mora ou em Minas? Mato Grosso, do Sul, Campo Grande. Eu queria que tu visse, eu queria que tu percebesse a textura da massa, era isso o meu objetivo, quando eu enviei pra ti e pros outros colaboradores, a Lili, o Vinícius, o Rodolfo, foram cinco pessoas. Ah, e a Raquel, a Raquel é da, é, terapeuta, ela trabalhou com terapia, utilizava o papel machê para trabalhar a motricidade. Olha que interessante, o papel machê não é, não serve só artisticamente, ele serve pra outras coisas, para trabalhar a motricidade, né? Para, nas aulas de artes infantil, por exemplo, o que que você, o que que você observa, né, o que que tu trabalha com massa de modelar? Construção do objeto, motricidade fina, né, a construção da ideia, cores, né, uma série de coisas ali que as professores vão trabalhar com aquele aluno. Então, o papel machê e as massas da motricidade não servem só como material artístico, elas vão entrar em outros campos também. E, e aí que eu acho que é interessante a gente observar por esse ângulo para valorizar a técnica. Não sei se acontece com vocês, mas eu já, por exemplo, já, eu já fui impedida de entrar numa feira por trabalhar com biscuit. porque biscuit não era considerado aquele material artístico, entendeu? Um material artístico, né? E eu fiquei, depois aí, isso também, numa parte do estudo de conservação e de restauração e de valorização, a gente compreende que isso é relativo, entendeu? O valor do objeto é relativo. as minhas peças podem ser terríveis para alguém. Outras pessoas podem achar lindo e maravilhoso, né? Então, o valor de peça não é questão do material, não é ser feito de biscuit ou de papel machê ou de pedra ou de madeira, entendeu? E sim a qualidade dos materiais, né? Isso é importante, o processo artístico daquele artista e o valor que aquela pessoa que tem a peça dá para a peça. Se eu gosto muito da peça, eu vou limpar a peça, eu vou manter a peça, eu vou, né? Assim é para o patrimônio e assim é para nossas peças em casa também. Ô, Nica, olha só esse comentário aqui. A Dri Nave colocou, gente, fui postar num grupo que não se deve usar farinha crua no preparo da massa e quase apanhei. Um cara disse que um cara disse que deixar a peça ser devorada por insetos faz parte. É, a gente esperou uma mulher que respondeu não esperar que as peças duram infinitamente. Pode isso? Ah, infinitamente? O que é o nome dela? Como é que é o nome dela? É do Dri Nave. Eu não ouvi, falhou aqui, mas desculpe. É, Dri Nave. Ah, Dri, então, deve ser Adriana. Dri, o papel macheteu, tu usa o que tu quiser, né? É simples assim. Bom, considerando o que que é melhor, é um amido cozido ou é um amido cru? Na questão de se o bicho vai optar, né? Ou umidade, que não é só o bicho. Tu pode utilizar, pessoas utilizam, ah, passou o tempo, aí que eu entro que assim, as pessoas, algumas pessoas não querem, outras pessoas começam a colocar coisas ali, porque passou do ponto, colocou muita água. Então, pra te voltar a característica de modelagem, tu vai ter que colocar gesso ou pó e algumas pessoas colocam realmente o amido cru. Não é aconselhável, gente. E isso aí vai dar mais mofo, aumenta, aumenta a probabilidade de mofo e dos bichinhos comerem, tá? Ou a estrutura do papel machete. Na hora, bom, tem pessoas aí que colocam em forno, no forno ali vai cozinhar um pouco, mas não completamente. O que é mais recomendável quando tu utiliza o amido é cozinhar o amido. E aí, dentro da manualística, dentro dos manuais técnicos de papel machete, eles falam sobre cola bolão. Vocês já ouviram falar disso? Cola bolão? Cola bolão? É. Cola bolão e um mingau, um mingau de amido. Eu que tenho um pouquinho mais de idade e posso confessar, não sou a Ana Maria, eu posso confessar a minha idade, eu tenho 52 anos e ainda, quando eu estava lá na primeira série, jardim, essas coisas, não tinha cola branca como a gente tem. Era feita de mingau. Minha mãe fazia cola ali com a farinha de trigo, botava ali no potinho e a gente colava as folhinhas do caderno com essa cola. Cola bolão é isso. é um mingau, água e farinha que tu faz e isso que vai dar a liga no papel machete, né? E já me perdi na pergunta. Ai, peraí, agora eu vou começar a dar as perguntas. Voltei, voltei, voltei. Ela estava falando do amigo. Então, poder pode, mas tu vai ter a probabilidade de ter mais um ovo, desse papel machete ser mais frágil na questão da umidade e na questão das fragas, né? E aí, a questão do menino lá que respondeu para ela que se danificar tudo bem, isso é uma concepção de hoje, né? Hoje, é muito ataque ao patrimônio, é muito ataque às obras de arte e alguns defendem, né? Isso é uma discussão na conservação, deixar o objeto como está, restaurar, não restaurar, né? E isso também vem do valor que eu estava falando para vocês. Se o valor dessa peça é importante que esteja com a pintura íntegra, né? Então, vai ser levado na restauração, vai ser levado ao máximo a essa estética, né? Nesse caso lá das esculturas de arte sacra lá na Europa que eles buscam, tem muito da estética, mas eles também vão priorizar a parte histórica que significa manter aquele objeto, né? Então, eles vão utilizar sempre os materiais originais, a procura vai ser essa, e naquela época lá não é o papel que a gente utiliza, o papel era de trapo feito de tecido, então a fibra é diferente. E ainda assim, eles se mantêm um múltiplo justamente por causa desses materiais que são diferentes, tá? Se as nossas peças vão durar centenas de anos com o papel que a gente utiliza, não sabemos. mas existem o papel de hoje já tem documentos que precisam ser preservados, né? Em documentos. Então, ele dura? Dura. O papel dura? Dura. Se tu cuidar, é lindo, né? E sabendo que esse papel que nós temos hoje, ele tem outras características, outros problemas que são mais químicos, tá? Do que a própria estrutura, assim. Ele é feito, é um papel feito da madeira. E ali, quando eles fabricam o papel, eles não conseguem tirar todas as resinas da madeira, né? E lá na química, lá na química, é que tem, vai acontecer esse problema, mas tu pode preservar? Pode. Cuidados básicos. Entendeu? É bem legal, né? Imaginar essas coisas, assim, fazer essas conexões e entender uma trajetória, assim, é preciso, quando a gente fala em conservação e restauração, é preciso tu entender esse material nas diversas, nos diversos focos. Então, falamos de estruturas, nós falamos de ingredientes da massa, de tipos de pintura, de tipos de acabamento e cuidados para não chegar na restauração. Se chegar na restauração, é melhor sempre tu utilizar os materiais que são constituintes da obra, né? Por exemplo, tu vai restaurar uma peça tua, tu sabe qual é o papel que tu utiliza, tu sabe qual é as cores que tu utiliza, tu sabe qual é o acabamento que tu faz, inclusive, se tu mesmo restaurar a tua peça, tu determina como tu vai restaurar aquilo, né? No caso aqui das meninas, quando eu polei, elas são restauradas também, tá? Vamos ver se aparece aqui, não vai aparecer. Aqui ela quebrou, tá? Tem um... Mas eu recobri ela toda, a peça é minha, se quiser pintar ela de novo, eu pinto. Mas na questão do patrimônio, não. Eu não posso fazer isso, não posso fazer uma repintura, porque a obra não é minha. Então, os restauradores vão atuar sempre naquele ponto onde está danificado, não se estender para o restante que está íntegro, ele vai limpar e ele vai proteger. Mas se chegar na restauração, ele vai sempre naquele ponto ali onde está estragado. Nossa, bem interessante. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que são assuntos bem novos, assim, eu nunca... Tipo, tive uma conversa com alguém que me deu tanta variedade, assim, sabe? Obrigada mesmo, Nica, por contribuir, assim, porque essas lives são mesmo para as pessoas entenderem e pesquisarem também, né? Tipo, de materiais para usarem no papel machê e na papietagem eu tenho uma dúvida, não sei se você vai saber me responder, porque você é mais do machê. Mas eu já vi uma cola também que é feita com trigo que não vai no fogo, é só trigo e água. Cru? Você não recomendaria usar essa também? Cru? Cru? Não. Não. Eu vou contar uma coisa com você. O amido para a restauração, você usa, tá? Essa cola com amido você usa, mas é um amido especial, é um amido específico para a restauração, purificar. Mas, se tu fizer, se tu lembrar que eu agora há pouco falei que a minha mãe fazia cola, né? É uma cola, o amido é uma cola, só que ele precisa estar cozido. não posso imaginar como é que tu fez uma cola de amido cru, porque não dá liga, entendeu? Não tem liga mesmo, fica tipo uma pastinha mesmo, é só o amido apareceu ali e eu testei uma vez e eu falei não vou pintar a peça, vou deixar aqui um tempo e acabou que nem finalizei a peça, mas foi mais para testar, assim, mas eu tenho até medo de finalizar ela e depois dar bichinho, mas assim, foi um erro. Mas ela não aconteceu nada. Não, e ela colou até as tiras de papéis, achei legal. Isso são coisas curiosas, né? Mas aí não é só a questão do ingrediente, é a questão do cuidado que tu tá tendo com essa peça, que ela tá internamente, que ela tá num ambiente seco, que tu não tem praga. Agora, imagina isso em locais, por exemplo, eu não vou, não, tem lugares que não, que essas peças que são de valor histórico não são cuidados, né? Isso, falta dinheiro, são projetos caros para conservação e restaurante, então não é assim, ah, você faz, não, você mantém, né? Sempre se recomenda manter. E algumas peças mais importantes que são levadas para restauração. Nesse caso, jamais se utilizaria um amido cru, né? dentro da literatura artística dessa cozinha da arte, inclusive, o amido, ele é cozido. Ele está onde? Ele está em guache, ele está na, aquarela de qualidade, mas ele está no guache e está em outros materiais artísticos como, ele chama enchimento, ele chama, na técnica dos materiais ali, eles chamam de enchimento. Ele dá essa característica de pasta, sabe? E aí que a cola bolão, que eu estava falando para vocês, é feito disso, né? É uma água com amido, cozinha, aquilo fica um mingau, e aí sim é uma cola, é uma cola. Uma cola utilizada há muito tempo, desde, desde o Renascimento. Eram os adesivos que existiam, ovo, leite, clara de ovo, gema de ovo, o gesso também era, em algumas coisas, era utilizado para encolagem, por exemplo, o patel que eu leia, se tu vai fazer a origem da técnica, vai lá no Egito, né? Na cartonagem que eles chamavam, que era empilhar, tecido de linho, Linho, gesso, linho, gesso, linho, gesso. Aquilo formava uma estrutura que hoje você faz com papel, né? E em cola, mas lá naquela época lá era feito com gesso também. Então o gesso também entrou com cola, cola animal que é feita de gordura, de gordura do boi, de gordura. Já ouvi falar sobre cola de coelho também. Cola de coelho já ouvi falar também. Cola de coelho é um material de conservação, sempre purificado, né? Existe material artístico? Existe, mas da restauração é sempre mais purificado. E são colas feitas de pele, de osso, de cartilagem e que se chama gelatina. A gelatina que nós comemos é isso, é uma cola. Então, só que hoje é tudo gelatina, tem pouco ali. Mas quando tu faz a cola, ela é uma gelatina, ela fica uma gelatina se tu deixa fora do fogo. Pra te usar, tu vai ter que aquecer de novo. Entendeu? Quando tu aquece a gelatina, ela fica toda molinha. E aí tu passa e cola as folhas e tudo mais. Mas o amigo do clube, voltando a falar da tua pastinha, eu não usaria nunca. Pode ser usado? Pode. Tem muita gente fazendo coisas incríveis, assim, que eu entendo como um estudo também. Ou então, a pessoa não sabe dessa questão, não é importante pra pessoa a questão da durabilidade. entende? Entendeu? Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado e respeito, né? Na opção dos ingredientes daquele artista. E, bom, se ele disser, ah, eu usei isso, olha o que aconteceu aqui, é uma provável causa, é isso, né? Então, por que que tu utiliza? Por que que tu não? Se tu quer utilizar o amido mesmo, por que não consigo? vai te dar um pouco mais de durabilidade nessa questão, minimizar os danos de morto, o ataque de insetos. Né? Sempre essa, essa, esse controle da balança. Várias dicas da Nica. Ô, Nica, você pode fazer até um quadro, assim. Dicas da Nica, eu acho que combina. Não, eu coloquei, eu coloquei ali no Instagram, um dos, uma das, eu não sei como dizer ali, sabe os stories e depois tu bota nos destaques, bota nos destaques. Eu fiz um hashtag fica a dica massa, porque o esdolo, o esdolo, o papimaxé, o papimaxé é massa, ele não é massa, ele é massa, ele é denso, entendeu? Sendo assim, esse material, ele serve de inúmeras maneiras, eu posso botar água, eu posso botar cola, eu posso botar, outros ingredientes, outras fibras, outros materiais, eu utilizo o papimaxé, a minha receita, como base. Todo mundo pode fazer isso com qualquer receita e observar. Só que, claro, eu estou introduzindo a ideia para essas pessoas que não querem produzir a massa do papimaxé que tem um produto à venda. Então, eu preciso ensinar essas pessoas a utilizar esse produto. e aí eu disse, bom, mas tem pessoas que preferem a massa de papel maché mais líquido. Eu prefiro todas as massas bem secas. Por quê? Porque demora menos na secagem. Quanto mais seca essa massa tiver, menos demora, menos preocupação em colocar no forno ou secar com... Eu utilizo algumas peças, eu utilizo soprador térmico, também vendo esse estudo com as técnicas mais antigas. E isso tudo eu quero colocar ali no meu perfil, eu vou colocando aos poucos, porque, como tu disse mesmo, são assuntos que têm muito a ver com química, com física, com história, e as pessoas não estão acostumadas mesmo a pensar assim. Uma, porque não tem literatura, não tem uma coisa mais acessível de pessoas que estão curiosas como nós estamos sobre a técnica. Então, eu vou colocar, eu vou tentar colocar, dividir tudo isso em pontos específicos e aí as pessoas podem entrar em contato e perguntar alguma coisa específica para mim. Eu posso indicar literatura, se eu não souber, ou eu posso responder ou procurar responder, ou pelo menos colocar um caminho mais para a pessoa esclarecer, às vezes eu não vou conseguir responder tudo. Mas, nesse sentido, eu vou colocar algumas curiosidades. Já estou colocando. Eu falamos... E tem muita coisa. Eu falei... Nossa, tem muita coisa. Eu gostei ali, não fica a dica massa, a questão de observar o papel, né? Qual é o tipo de papel que tu utiliza? Porque isso também vai interferir com o papel. Aqui, o pop-machê, ele é feito de sulfite, né? A indústria descarta esse sulfite e não sai muito bem o que fazer, porque é uma quantidade de papel que a gente descarta, né? E aí, o pop-machê, o básico vai ser feito desse papel. Ele é um papel de fibra curta, tá? Como é que tu vê isso? Quem utiliza papel higiênico também fica muito similar, tá? É aquilo ali. Agora, se eu utilizar o papel de bandeja de ovos, sabe? As bandejinhas de ovos. Aquele papel, ele é diferente. Ele tem uma fibra um pouquinho mais longa, né? E ele também, certamente, tem cola ali. Claro que isso eu só posso mostrar pra vocês em microscópio, né? Um microscópio mais potente. Mas, coloquei ali, onde fica a dica massa, esses microscópios digitais, Algumas imagenzinhas. E ali, dá pra perceber, a imagem não tá muito boa, mas dá pra perceber que o papel, a poupa de papel é fibra, ela tá toda dispersa, assim, mas ela é uma massinha, né? E tu percebe os cabelinhos, assim, se vocês olharem bem, ampliarem a imagem. Quando tu faz quando tu faz a massa depois que eu amassei e colo a cola, aqueles cabelinhos já não aparecem mais, ele tá uma massa. E aí, as fibras fazem isso aqui, né? Sabe? Elas vão se colando. E isso tá nos seus destaques, lá no Instagram. Tá, são três ou quatro fotos que eu coloquei. Ah, tá. Eu tenho algumas imagens a mais, se isso é curioso pra ti ou pra outras pessoas. Dentro da pesquisa de graduação tem um pedacinho que é desse estudo lá da Espanha que aparece ali os relevos, a parte dele fica ali, né? Quebrou o relevo, assim, soltou e eles fizeram uma uma foto em microscópio mais potente e aí aparece bem direitinho as fibras, que naquele caso é linho. Naquele caso é linho, né? Mas, seria a fibra de papel e ia aparecer ali, ou outras fibras, ou se eu fiz no microscópio eletrônico. e aí tentei levar essa... Tô tentando que vocês pensem dessa forma. Primeiro, no suporte, no tipo de massa que tu tá utilizando e no tipo de pintura, né? Pra conservação. Não tem um protocolo geral, entendeu? A gente sempre tem que perceber esse objeto como como único, né? Porque ele vai estar ali em ambientes diferentes. No sul, no sul, o clima é diferente do que aí aonde tu mora. Então, as peças vão reagir de maneira diferente, né? E, por exemplo, ah, eu vendo pro exterior, né? Uma peça que tem pessoas que vendem pro exterior. Bom, lá no exterior é diferente, o clima é diferente, né? Então, toda a observação que eu faço aqui talvez não sirva pra lá, pra aquele lugar. E as observações que são feitas nesses estudos de conservação e restauração não servem também como uma linha geral, porque é... A peça está naquele lugar e são feitas com os materiais específicos. Então, sempre a gente vai ter que pensar numa uma forma... Como é que eu trabalho? Quais são os ingredientes que eu trabalho? Qual é a pintura que eu trabalho? O que eu protejo? Como é que aquele cliente cuida da peça? Né? Não, às vezes não é coisa da produção e sim de maus cuidados, né? A pessoa não limpa ou bateu ou caiu ou quebrou, né? E talvez você precise restaurar. Como é que você vai restaurar com os mesmos materiais? São muitos fatores, né? E cada fator muda. A Marcela está perguntando onde está a Nica? A Nica é de Floripa, né, Nica? Eu sou, na verdade, natural de Uruguaiana, fronteira com a Argentina, sou do Rio Grande do Sul e vim transferida faz quatro anos que eu moro em Florianópolis e não pretendo voltar porque eu não gosto muito de frio. A história é a nossa que é linda nunca. Tem pessoas me assistindo, tem parentes assistindo, né? Amo a minha cidade, amo o meu estado, mas frio pra coroa já não serve. Ai, a Marcela, eu acho que mais que ela falou. Põe no YouTube feito a mão, cola branca para artesanato. Acho que ela está falando alguma coisa. Qual é o nome dela aqui? A Renata Cris. Já fiz folha de papel reciclado e dá pra bem ver as fibras. o papel artesanal, ai, subiu aqui. O papel artesanal é a mesma reflexão, entendeu? A mesma reflexão do papel, né? Tu consegue, no papel artesanal tu consegue ver mais porque as fibras estão maiores, né? Ver mais, algumas colocam fibras diferentes pra dar uma característica estética daquele papel artesanal particular. Não falei também de uma coisa assim, eu não trabalho só com papel machê, né? Eu faço outros tipos de massa também. E aí, é a questão de trabalhar com os resíduos, né? Curiosamente, depois que eu saí da oficina da Lili, comecei a experimentar várias técnicas, sinto informar pra vocês que sou fumante, né? Então, eu fiz uma massa de papel machê das bitucas. Não aconselho não aconselho é fazer porque pra te limpar aquela bituca é um cheiro horroroso, tá? Que nem o fumante aguenta. Então, nunca mais fiz, mas fiz, tá? É possível qualquer fibra, qualquer fibra, é possível fazer essa massa de modelar, né? Basta que tu comece a exercitar isso e encontre o ponto ideal. O ponto ideal da massa, né? pra te trabalhar. Então, já vi gente trabalhando com fibra de coco, com fibra de bananeira, né? Tem vários, tudo isso é papel machê? Não sei se eu posso chamar de papel machê, mas é fibra e cola. É a técnica de fazer a massa, o material artístico é a mesma. É uma mistura de fibra e cola. Então, as bitucas é uma fibra, é uma fibra sintética feita da madeira. É a celulose. Entendeu? Na verdade, ele tá entre material, a celulose e o sintético plástico, né? Mas ele fica uma fibra, tá? E aí, uma pessoa, esses dias, já um pouco deu reflexo do que eu tô trabalhando, né? Com os resíduos, me procurou para a reutilização das bitucas desse cigarro que encontram na praia. Então, tem gente pensando como limpar as praias, recolhe, limpa a bituca e produz outras coisas com isso, porque olha a quantidade, né? Nossa, dá pra acreditar. Bom, aí, a bituca, eu já vi surfista fazendo prancha de bituca, então ele utiliza a resina da prancha. Mas é um papel machê? É, é uma mistura de fibra com resina, com cola. Nossa, mas ia ser meio inédito isso, eu acho. E aí, que a gente vê o valor que a técnica tem, porque a técnica também entra na trajetória dos materiais, né? O que que é um papel machê? Se tu vai pensar assim, um papel machê é um aglomerado, é um aglomerado de fibras, tá? O que que é um aglomerado? MDS, aglomerado, o, aquele, sabe aqueles tapumes que são feitos de pedacinhos de madeira, assim? Aquilo é um aglomerado. Compensável? Será? Não é compensável, eles chamam de outra coisa. Tem os laminados, e tem os compensados as lâminas de madeira cruzadas, assim. O aglomerado, ele é colado, né? Os pedaços aglomerados. Então, são pedacinhos, aquilo tudo, veio um pouco dessa história da técnica do pomel machê? Pra mim, sim, porque, tu veja, no século X você fazia isso e cresceu como, 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 um material que virou suporte de pintura, que virou decoração em interiores, em casas históricas, né? Então, é um material que foi original hoje, esses materiais que são aglomerados. Pra mim, não tem, isso não está na literatura, pra mim, isso é uma reflexão minha. e que hoje a técnica pode ser valorizada também por aí, né? Não é um materialzinho qualquer, entendeu? Não é só uma coisa, não, é uma coisa de valor, é uma engenhosidade humana, né? artística, técnica, então, o nosso papel machê é lindo, maravilhoso, não deixa ninguém desvalorizar a técnica, né? Tem que colocar como uma coisa inferior do que outras esculturas, né? Isso eu acho que é também um objetivo meu, colocar, valorizar a técnica como, sim, é uma técnica durável, durável, como outras, outros materiais artísticos estão da mesma maneira, cada um tem a sua fragilidade, o papel machê vai ter a dele, e, se tu mantê-lo, tu vai ter sempre uma longa durabilidade dessa peça. O Nick, eu acho que a gente pode marcar uma outra live que a gente ultrapassou o nome mesmo. Adorei o papo, eu só não consegui prestar muita atenção nos comentários ali porque tu viu, né? Eu disse pra Sarah, que me contou e eu sou de falar. Mas é legal que você trouxe um monte de informação pra gente que realmente, assim, são bem novidades, assim, pra mim, acredito que pra muitas pessoas aqui. Essa live, ela vai ficar gravada, então dá pra rever. E eu só queria mostrar uma coisa aqui de uma escultura minha, que eu tava com medo de ser fungo ou mofo, mas, já me deram uma dica do que pode ser, ó. Não sei se vai aparecer aqui. Ah, eu não gostei. Não, acho que não. É uns pontinhos pretos na peça. aqui. Aqui. Mas já tá bem pouquinho, assim. E são dispersos. Que pena? Hã? São dispersos? São dispersos. Já não tão concentrado. Primeiro, eu tava achando que, ai, será que é um tipo de fundo que tá crescendo aqui? Porque eu mudei as minhas esculturas todas pro outro espaço que elas estavam antes. e tem uma janela aqui que quando chove eu sempre deixo ela aberta. Então, ventila muito a casa aqui. Acredito que a umidade. Só que depois eu vou te mandar foto. Tá. A entenda que não dá pra ver aqui. Fala um pouco bem do pontinho, assim, tá? Mas eu vou te dar duas opções. Eu não sei o que que a pessoa até falou. O papel, né, e aí é qual é o papel, tá? Ele tem algumas impurezas. Tá? O papel por si só tem algumas impurezas. Aparecem em documentos alguns pontos que a gente chama de foxing. Tá? Na questão das folhas de papel, tá? Poderia ser isso? Poderia. Mas o foxing ele concentra assim um pouquinho, sabe? E aí ele é uma coisa química. Química do papel. O fungo também ele vai aparecer num ponto e vai se expandindo. Tá? Ah! Então não é fungo, então. Pode ter naquela peça. Pode ter vários pontos que iniciam o fungo? Pode também. Mas em geral aparece num ponto e vai se expandindo a partir dali. Tá? Que é isso que aconteceu aqui. Né? Aqui. Começou num ponto onde tá mais escuro é onde começou e aí ele vai se expandir. mas tem uma coisa muito boba que eu não sei se tu pensou nisso. Cocô de mosca. Foi isso que me falaram. É um pontinho. Aparece muito, gente. E vou te dizer, em qualquer obra de arte tem isso, tá? A gente limpa, claro, umedecendo ali. Tu pega um cotonete, umedece um pouquinho e tu limpa. Tu vai notar que o verniz, tu utiliza o verniz? Aham. Utiliza. Vai ficar mais claro ali. Aonde tu tirou o cocôzinho, vai ficar sempre um pontinho. Sim. Problema nenhum pra tua peça. Mas o pontinho não vai desaparecer. Nunca, jamais, esse pontinho, nunca mais tu consegue. Ah, não sei se tu botar ali um ponto de verniz, né? Naquele ali, tu vai conseguir disfarçar um pouquinho. Tá? Mas a gente dizia, eu digo, mas como que a gente vai, né, restaurar só aquele microponto ali? é necessário em obras de grande valor histórico, tu precisa pensar se tu vai deixar aquilo ali assim e não é por ali que vai entrar a unidade, por exemplo, né? Pensando por aí. Mas a mancha mesmo ali é difícil de tirar. E porque é uma coisa muito sutil de disfarçar, né? E o ponto... Nossa, nunca tinha... Nunca tinha na minha cabeça que podia ser cocô de música. e não, não é só música, né? Tu pode... Tu e a gente encontra... Nesse vaso que tava lá fora, eu encontrei uma... Não essa vez, mas eu encontrei de uma outra vez o dejeto de rato, né? O rato passou ali, fez ali, né? Não limpou. Simão. Não limpou, né? E vou ter que eu limpar. Mas as fezes é onde a umidade vai entrar ali, né? A umidade vai entrar. E entrando a umidade, você entrando a umidade ali naquele micro pontinho, fura o verniz, fura a pintura, e aí vai se alastrando, né? Ah, entendi. Então tem que observar sempre se não tem essa sujeira pra poder já limpar, pra não espalhar, né? Como é que tu vai evitar isso aí, né? Tô fazendo uma manutenção, uma limpeza regular nas peças. E protegendo com cera. Tá? Então a mosca vai fazer, mas a cera vai proteger da umidade. Entendi. perigo assim, não vai acabar com a tua peça, nem um, nem dois, nem dez, nem cinquenta anos. Não é isso. Mas esteticamente incomoda. Principalmente onde? Em superfícies que estão mais claras, que aí o preto aparece, né? Mas se estiver num fundo escuro, ela é marrom. Então incomoda. Ela se incomoda a ver, né? Ver aquilo ali. E pra mim o maior incômodo é esse. É, ficam uns pontinhos marrom assim. eu fiquei curiosa e falei, nossa, eu achei até que eu tinha, tipo, pegado um pincel e feito alguma coisa e manchado em bolinhas, né? Depois de um tempo apareceu outra. Eu falei, não. Não fui eu dessa vez. Por exemplo, a gente faz a limpeza muitas vezes com álcool, tá? Se a limpeza aquela, sabe? Se eu for só poto, varre, né? Varre com pincel. Mas se for aquela sujeira que tá lá, sabe? E não sai um pouquinho tão álcool, né? A gente utiliza álcool. E aí, se tu borrifa, né? Ficam alguns pontinhos assim, se espalham, né? E se tu não passar pano em toda aquele borrifo ali vai ficar algumas marquinhas, entendeu? O pó vai se instalar e vai fazer alguma um escurecimento diferente nali. Isso você vê muitas vezes quando tu vai fazer a manutenção de obras que outras pessoas provavelmente utilizaram os sprays e né? Por um descuido não limpou a mundura lá então ficou uma manchinha. Dano assim preocupante não, não vai ser. Dano preocupante isso. Mas incomoda muitas vezes esteticamente. Então limpar é importante mas igual forma, né? Se tu deixar o o popozinho ali te incomoda mas se tu tirar o popozinho a manchinha também incomoda. Ixi é capaz de eu ter que repintar ali nas partezinhas ainda bem que é branco. Sabe, Sarah que a gente faz assim muitas vezes pra pra entender se tu precisa mesmo fazer em coisas tão mínimas porque é uma coisa mínima, né? É. Te afasta um pouco da peça olha pra ela de um metro e vê se isso realmente interfere. Porque é diferente de tu olhar bem de perto né? Bem de perto tu vai ver o popozinho ali. Agora se tu passar um metro tu já não enxerga ele e a peça está está representando a peça esteticamente tá legal. Então por que que tu vai interferir? Na questão do cocô tu tem que tirar o cocô porque o cocô é que tem uma coisa química tem que fazer a manutenção mas a manchinha por que que tu vai corrigir a manchinha ali? Né? Só se tu perceber que ali vai entrar um ovo mesmo tem um buraquinho que tem né? Então aí vai ter que fazer mas também não é uma coisa assim assustadora entende? É assustadora Nossa eu fiquei com medo eu falei não acredito nunca aconteceu de mufar minhas peças aí foi o André um já veio perguntar o que tinha acontecido eu mandei foto e aí ele falou não é cocô de mosca fica tranquilo não vai acontecer nada é só limpar e eu fiquei de boa vamos pra última pergunta ó a Sônia tá perguntando aqui Nica como adquirir sua massa pop machê? Ah então eu como eu falei pra vocês eu ainda não não abri pra vender externamente como é que eu vou ofertar agora pras pessoas até porque eu preciso saber que se as pessoas gostam eu gosto entendeu? mas é diferente mas é diferente mas é diferente do que eu dizer não compre compre entendeu? deixa de fazer a tua receita pra comprar o meu produto não é isso né? eu preciso saber se as pessoas gostam né? de trabalhar com esse material então a princípio eu quero ofertar dentro das oficinas ou pra pessoas próximas aqui que possam me dar de uma maneira mais rápida esse retorno na questão do conservante e pra vender pra outras pessoas em outras outras cidades porque a Sônia eu acho que é a Sônia Lima né? que mora aqui aqui próximo a mim a Sônia não tinha preocupação embora naquele momento a Sônia também recebeu se eu não me engano a peça a massa estragada e é bem próxima ela levou dois dias pra chegar é que deu um pico de calor muito grande foi não sei se vocês vão lembrar disso quem recebeu a massa e ali entendeu abafado e aí azedou é essa explicação que eu dou tá? porque a mesma massa que foi pra vocês ficou no ateliê e a massa do ateliê não aconteceu isso entendeu? então eu não consigo explicar o porquê que isso aconteceu eu só posso dizer não quando ele levou muito calor dentro de fechado principalmente essas que foram pra mais longe levaram mais dias pra chegar ficaram concentradas ali naquele lugar e estragou tá? então eu preciso de um conservante pra essa massa eu possa vender pra outros estados a princípio agora vai ser dentro das oficinas e pessoas próximas aqui no arredor que eu possa controlar por exemplo chegou estragado substituo o produto pra ela né e também me preocupei em fracionar esse produto por que fracionar? porque eu quero que esses produtos possam ser utilizados em escolas e aí as crianças utilizam pouquinho a massa é só para experimentação então ali pra esse tipo de público 100 gramas de massa seria suficiente fiz uma embalagem de 100 gramas pessoas que trabalham de maneira esporádica ou com artesanatos pequenininhos 500 gramas né artesanato pequeno que eu chamo colar alguns potes coisinhos coisas que que possam ser compreendidas assim como materiais utilitários 500 gramas seria suficiente pra fazer algumas coisas com 500 gramas e com um trabalho profissional e aí entra revenda ou peças de maior porte pessoal do teatro pessoas com com clientes por exemplo pra exercitar a a motricidade fina aí tem o pacote de um quilo de massa então eu pensei pra esses públicos né que possam ser possam ter esse material pronto experimentar ver se serve para o que ele procura né e que possa também me devolver nessa característica da utilidade do material entendeu eu preciso que essas pessoas me digam poxa tá legal não precisa ser mais moído né o pobre machê ele não é um papel como eu faço artesanalmente isso e não tem uma máquina potente ele tem alguns gruminhos né se tu for comprar o papel machê que hoje você conhece e que é ofertado em lojas ele é muito fininho e é muito interessante é um material muito interessante só que ele é caro para o meu trabalho ele é caro porque eu faço peças maiores então não é possível eu manter um trabalho artístico com papel machê a partir de 100 gramas naquele preço entendeu foi isso que eu pensei quando eu desenvolvi o produto pop machê né um produto que possa chegar a pessoas com baixo poder aquisitivo com médio poder aquisitivo e que seja justo seja um preço justo né e também com a reutilização do papel que é descartado né nas usinas então o trabalho é com a gestão de resíduos ele já está bem pensado né Nica já está tudo bem pensadinho já está tudo bem pensado desculpa ele já está bem pensado para para os usos e para os públicos né que você quer atender sim a costura a costura da do produto em si sim mas eu preciso dessa garantia do conservante e aí eu estou na pesquisa do conservante já olhei o Said o nome dele né do ritmo papel que é teu namorado é teu namorado então ele estava ele fez a massa de papel machê fez a demonstração ali e utilizou vinagre vinagre é um conservante e também é um material que dosa pH de substâncias né se tu pensar assim que o meu papel machê ele ele tem branco ali então tem branco tem carbonato tá e se tem carbonato aquela mistura vai ficar muito alcalina na questão química e aí tem a ver com o apodrecimento do pop machê que chegou pra vocês é uma coisa muito mais química em função do amido e em função do da polpa de papel que eu utilizo que já tem carbonato então talvez o vinagre seja interessante pra equilibrar o pH da substância e fazer com que essa mistura tenha uma durabilidade maior não azede não crie mofo não cause cheiro no material e também estou testando outros outros produtos que estão na literatura das artes e da e da restauração também e que são produtos que produtos que são hoje utilizados nos materiais artísticos e algumas coisas da alimentação que possa ajudar Nica eu só vou te interromper acho que a gente podia marcar uma outra live pra conversar mais porque vai dar duas horas eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente eu não sei pode acontecer você prolonga me cuida me cuida porque tá lá desde o começo e eu vou pedir pra vocês que ficaram até o final tirarem um print e marcar a gente vamos dar um sorrisinho será que vão marcar a gente eu vou esperar obrigada por toda a audiência espero ter contribuído e não confundido porque o assunto é denso qualquer dúvida entre em contato ali que eu respondo tá se eu puder se tiver meu alcance eu terei prazer em atender a todos é sigam a Nica qualquer dúvida também da live que ela falou aqui se vocês ficaram com alguma dúvida pode entrar em contato né Nica eu acho que ela vai responder com muito prazer com muito prazer e essa semana que vem estamos aqui de volta com a live com o convidado e eu espero vocês também um bom dia tchau isso tchau